Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui connosco. Hoje temos connosco 4 responsáveis de sociedades de consultoria para investimento, temos o Pedro Assis, da Baluarte, o António Mel Capello, da Blue Crow, o Francisco Falcão, da Oclo Capital e o Francisco Carneiro, da Lisbon Family Office. Temos aqui dois franciscos, portanto eu vou sempre dizer o apelido de ambos quando me referir, para não haver aqui confusão, e se calhar começávamos pelo Pedro, que é a pessoa que eu tenho lá mais em cima, falando um bocadinho do contexto económico que nós estamos a viver nesta altura, como é que vocês na Baluarte estão a encarar este contexto? Muito obrigado Margarida e antes de mais muito bom dia a todos. Já estávamos a falar um pouco sobre isto, aquilo que eu acho que se pode começar por dizer é que esta é uma crise diferente, porque é uma crise que se iniciou quase por decreto, entre aspas. Há uma ameaça real de contágio muito rápido, com esta pandemia e com esta doença, uma grande parte da população, e o risco era de que com a pandemia nós excedêssemos a capacidade instalada do nosso sistema de saúde, com consequências que seriam trágicas. O pessoal que tocou por medidas de contenção e mitigação da doença, enquanto outras medidas não surgem, nomeadamente antivirais e vacinas. É um caminho que decorre com cuidado várias etapas e que não se pode nem deve apressar e portanto no imediato não era disponível e esta sim é uma solução que tem efeitos imediatos e com isto conseguimos proteger uma boa parte da população. No entanto, tendo feito uma decisão entre deixar que a pandemia corresse com essas consequências ou então aplicar estas medidas, não podemos esquecer que este tipo de quarentena tem consequências económicas, certamente, e tem consequências sociais também. Nós estamos a criar uma crise económica, que é necessária, mas que é muito profunda, sobretudo na primeira metade de 2020, e que tem uma duração que é incerta por aquelas razões, mas que tem consequências sociais também. As recessões têm consequências em termos de pobreza diretamente, como é evidente, mas também de fome, de doença e inclusivamente de aumentos de mortalidade. Portanto, esta não é uma escolha entre um risco para a população ou não, é uma escolha entre duas formas diferentes de suportar esse risco e dois tipos de consequências diferentes. O nosso cenário, aliás, os cenários que existem, estes cenários não são nossos, nós fazemos questão de recolher o máximo de informação possível de todos os participantes e analistas no mercado para termos uma ideia dos cenários mais otimistas e mais pessimistas. Acreditamos que é esse o trabalho de um gestor de investimentos. Os cenários são ainda muito amplos. Para a Europa, por exemplo, o Banco Central Europeu prevê um cenário de contração económica para a zona euro entre 5% e 12%, que são dois números muito grandes, com um ponto central em 9% de recessão para 2021. Nós esperamos que estes números não se venham a verificar, mas temos que estar preparados para eles. Nos Estados Unidos é ligeiramente diferente, as economias são diferentes, os índices também são diferentes e a composição e até mesmo a forma de reagir das autoridades é diferente. Os intervalos são mais estreitos e melhores, digamos assim, ou menos maus, de menos 4% a menos 7% tem sido a amplitude máxima de intervalo para os Estados Unidos. Para o mundo como um todo, as economias emergentes possivelmente darão um impulso superior às desenvolvidas e o intervalo é entre menos 3% e menos 4%. E, portanto, temos um cenário de recessão para 2020 que tem duas notades. A primeira metade do ano com esta recessão bastante forte, o primeiro trimestre já foi negativo, já existem números, o segundo trimestre será muito mais negativo que o primeiro e já estamos preparados para isso e o mercado já reagiu antecipadamente com essa expectativa. A segunda metade do ano prevê-se que possa ser já positiva e 2021 um ano de recuperação sobre esta base. E terminando, aquilo que há a dizer é que os mercados financeiros, esta é a realidade económica, a realidade para os mercados financeiros é ligeiramente diferente, aliás eu diria bastante diferente, para melhor, porque a intervenção das autoridades monetárias, os bancos centrais e das autoridades fiscais, os governos, nestas semanas de março foi muito mais rápida e inclusivamente mais intensa do que fizeram em 2008 e isso teve efeito direto nos mercados e que está a ter também já algum efeito nas economias. António, também são estas perspectivas que vocês têm em cima da mesa na Blue Crow? Sim, o Pedro resumiu bastante bem o remédio, assim como a doença, quer dizer, temos assistido assistindo a uma rápida evolução da pandemia que se iniciou a alguns na Ásia, o esforço político que foi imposto na grande maioria dos países de fechar as economias e tentar isolar de alguma forma a sua população a esta pandemia, obviamente vai ter um impacto bastante profundo nas economias. ver se já há alguma recuperação, o reabrir da economia que está a ser feita atualmente poderá eventualmente ser em fases e com alguma tripulação, mas acreditamos que a intervenção rápida tanto dos Estados como dos bancos centrais veio apoiar de forma consistente e de médio prazo, não só de curto prazo, a situação financeira dos países e das empresas. Agora, se esse cenário for suficientemente forte para sustentar o crescimento, não o sabemos ainda. Agora, obviamente, não estamos à espera de ver uma recuperação rápida da economia porque ainda existem bastantes dúvidas sobre a evolução, não só da doença, como também de muitas empresas que vão fechar e eventualmente não vão voltar a abrir. Francisco Falcão, neste caso. No entanto, já estamos a ver aqui uma grande dissonância entre o lado económico e o mercado, portanto o mercado não está propriamente a acompanhar. Temos aqui uma subida das ações muito elevada. Como é que vocês estão a olhar para isto, para esta dissonância? Sim, na nossa opinião há aqui. Obviamente o mercado é um mecanismo de desconto, não é? De expectativas e portanto eu acho que em termos económicos eu concordo plenamente com o Pedro e com o António. Há aqui, obviamente, um problema de saúde pública que cria um problema económico. Também cria-se um problema económico um bocadinho pelas medidas que foram tomadas. Portanto, falta saber efetivamente qual é que vai ser a durabilidade desse problema de saúde pública que na realidade vai ter implicações mais ou menos graves depois em termos económicos futuros. O que é certo é que quer do lado dos bancos centrais, eu diria que se calhar com mais viva imensa, quer do lado dos governos, pelo menos em parte deles, eu diria que na Europa um bocadinho mais desincronizado e com menos concordância de todos os Estados sobre as medidas a serem tomadas, um bocadinho cada um por si. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a resposta foi bastante positiva, quer em termos de medidas, do tipo de medidas, quer em termos da dimensão dessas medidas, não é? Da quantificação dessas medidas, se virmos em percentagem do PIB, grande parte dos países teve aqui um camitamento relativamente forte para suster exatamente as consequências económicas que daqui virão, primeiro se calhar numa questão de liquidez e sobrevivência de alguns setores e empresas que foram mais afetados e que obviamente irão continuar a ser, e numa segunda parte na situação da própria sobrevivência, digamos, do país como um todo. Relativamente à questão de dissonância entre mercados e economia, eu acho que essa situação já não é, digamos, para quem normalmente olha para a questão de mercados financeiros, é normal que o mercado vá descontando as ditas expectativas, como eu mencionei no início. Eu diria que, na nossa perspectiva, esta recuperação será uma recuperação em U, mais em termos económicos do que propriamente em termos financeiros. Digamos, a recuperação no setor financeiro nós continuamos a acreditar que vai ser muito seletiva, portanto, se nós virmos esta recuperação em V, se olharmos, e eu vi que a Margarida mencionou a questão acionista, mas se olharmos para a composição dos índices, é facilmente explicável o porquê desta recuperação em V, não é? Porque se olharmos setor por setor, há setores que efetivamente ainda estão 25%, 30% para baixo, e a partir do deito, nomeadamente energia, materials, portanto, industrials, que estão bastante penalizados, por comparação com outros que basicamente recuperaram e até estão positivos, normalmente, a componente, por exemplo, tecnológica, não é? Aliás, há essa dissonância se olharmos para a questão do Dow Jones Industrial, não é? Que é um índice que tem mais peso na componente industrial, e o Nasdaq, por exemplo, que está, obviamente, enviesado para a componente tecnológica. Portanto, o que eu diria é que hoje o peso dos índices, como sabemos, também tem um peso muito superior de um conjunto de empresas ligadas ao setor tecnológico e, de certa forma, enviesa essa situação. Ao nível do mercado obrigacionista, como sabe, nós estamos mais direcionados para essa área, nós sentimos também uma recuperação dos prédios de crédito, que não tem tanto a ver, se calhar, com a questão da expectativa de recuperação de earnings, mas, essencialmente, também da intervenção dos bancos centrais, quer a nível de liquidez, quer ao nível de apoio governamental a determinados setores. Certo. Francisco, como é que vocês olham para essas dissonâncias? Bom, eu... Ah, desculpa. Francisco, que é... Desculpa, que não... Desculpa, muito bem. Como disse o Francisco, eu hoje mandei para os meus clientes, que eu mando uma emenda todas as manhãs com uma ideia, e hoje mandei uma frase do Milton Friedman que diz que a bolsa e a economia não é bem a mesma coisa. E, realmente, essa é a minha experiência de 30 e tal anos nos mercados, é que os mercados são às vezes eufóricos e outras vezes completamente depressed, e a economia é uma coisa mais estável. E, portanto... Mas, tendo dito isso, quer dizer, eu acho que esta crise, como o Pedro e o António descreveram muito bem, foi quase por decreto, o mundo já não estava bem, o mundo já não estava bem antes, antes disto. E havia uma coisa que, para mim, mostra que o mundo não está bem, é os ilus irem todos para zero. Portanto, já só nos Estados Unidos é que a dívida pública ainda pagava alguma coisa, ainda paga taxas positivas, o resto do mundo todo, as taxas estavam a zero antes desta crise. Antes! Portanto, isso é que eu acho. Quer dizer, o mundo já não estava em grande estado antes deste problema. E, portanto, quer dizer, eu tenho imensas opiniões, eu tenho imensas opiniões, mas tento metê-las na gaveta quando olho para os mercados e, pronto, e acabo por ser um bocado paradigmático nas decisões de investimento, embora depois, realmente, a minha boa opinião económica, Margarida, é que isto está muito mal, não é? Acho que isto está muito mal. Mas, como diz o Milton Friedman, a bolsa é a bolsa e há que distinguir. Portanto, e os nossos clientes querem que, digamos, recomendações que funcionem, digamos. Precisamente, pegando essa parte das recomendações, voltamos agora outra vez ao Pedro, com taxas a zero, com esta subida repentina das ações, como é que vocês se posicionam nas recomendações em termos de classes de ativos por esta altura? Quais é que são? O que é que os vossos clientes vos pedem? Quais são os receios? Já são muitas questões numa só, é sério. Mas é uma questão bem colocada e a dificuldade na resposta, há uma resposta, mas a dificuldade na resposta é que esta altura é um período que normalmente é estável e neste momento não é. Aquilo que se poderia dizer é que, em condições normais, a nossa opinião não mudaria muito ao longo de dois meses. A nossa opinião, ao longo dos últimos dois meses, mudou muito, como se pode imaginar. Nós começámos este ano, vou lhe dar isto mais ou menos em três etapas, nós começámos este ano posicionados muito defensivamente, certamente não porque acreditávamos que isto ia acontecer, mas porque, com a semelhança daquilo que dizia o Francisco Carneiro, ainda agora, e também tinha aflorado o António e o Francisco Falcão, a economia não estava muito bem em 2019. Aliás, para fazer aqui uma retrospectiva muito rapidamente, a economia em 2018, no último trimestre, estava francamente mal, fruto de guerras comerciais e de uma exaustão também de alguns setores, e, na altura, aquilo que salvou a economia global de uma recessão foi uma intervenção de política monetária muito forte. Ao longo de 2019, a realidade económica subjacente não melhorou, mas os mercados melhoraram muito. E melhoraram muito na expectativa de 2020 fosse um ano muito bom. E isso, para nós, significava, no final de 2019, que os mercados estavam a avaliar a evolução de 2020 quase na perfeição. E, normalmente, quando é assim, há um risco de que a perfeição acabe com a perfeição. E, portanto, é muito menor o espaço para cima e para valorizações adicionais do que o espaço para quedas, daí o nosso posicionamento defensivo. Tendo sido assim, acabou por funcionar muito bem e acabou por defender muito bem as carteiras dos nossos clientes na primeira queda, que foi entre 19 de março, mais ou menos, e 19 de fevereiro e 23 de março. Nessa altura, na última semana de março, não no dia 23, mas na última semana de março e nos primeiros dias de abril, nós mudámos, francamente, de opinião em relação às coisas. Já tínhamos feito alguns reajustes a meio de março, essencialmente para aproveitar oportunidades de valor relativo, que surgem sempre quando os mercados caem na vertical, porque são quedas indiscriminadas. Mas no final de abril, ou no final de março, aliás, início de abril, começámos a repor, francamente, as posições de investimento que tinham estado subdimensionadas, digamos assim, em relação à posição neutral dos nossos clientes. Comprámos, eu diria, em toda a linha, ativos financeiros, desde crédito, o Investment Credit High Yield, a ações também. Fomos mais longe em crédito do que em ações. Apesar de termos comprado bastante em ações, não estamos ainda numa posição neutral em ações. E há uma razão por trás disto. A dívida e o capital das empresas têm objetivos diferentes. A dívida tem como objetivo voltar a ser recebida, digamos assim. Ou seja, as pessoas emprestam dinheiro, querem receber juros e o capital, e desde que com uma margem suficiente de segurança esse recebimento esteja garantido, os investidores em dívida ficam razoavelmente tranquilos. Os investidores em ações querem o potencial total de valorização do capital da empresa, que, para todos os efeitos que poderia ser, normalmente requer um nível de atividade muito superior a quem saio apenas para pagar a dívida. É uma enorme simplificação do resto, mas eu espero que seja uma boa ilustração. E, por isto, aquilo que foi feito para nós era suficiente para assegurar que o pior estava evitado na dívida, não era o suficiente para assegurar que as ações valessem os preços a que estão a ocupar neste momento. E, portanto, aquilo que nós poderíamos dizer, resumindo, gostávamos muito mais dos preços de final de março do que gostamos dos preços atualmente, e aquilo que acreditamos que pode acontecer daqui para a frente, em ações, é uma de duas coisas. E aqui é este divórcio entre preço e valor que se fala tantas vezes. Preço é o que nós pagamos, valor é o que recebemos. Se nós pagarmos estes preços, é possível que não vejamos uma valorização muito grande, uma subida muito grande de preços durante algum tempo, até que o valor intrínseco das coisas recupere também. E há, inclusivamente, a possibilidade que os preços corrijam um pouco para se aproximarem mais deste valor que está um pouco mais abaixo. Nós, portanto, continuamos ligeiramente subponderados em ações, e estamos a aguardar uma melhor oportunidade para, então, aí sim, reforçarmos essa posição. António, e na Blue Crow também existem perspetivas aqui similares com esta do Pedro? António está em mute. Nós começámos o ano, tivemos uma perspectiva muito parecida, começámos o ano mais defensivo, não tanto numa perspectiva de investment grade, mas numa perspectiva da AIL, quer dizer, nós temos uma gestão bastante mais, bastante flexível, e por isso temos uma instituição muito maior a risco, tentando medir o risco mais pela análise específica de investimentos do que propriamente pelo setor, ou pela classe de ativos. Nós começámos o ano, fizemos uma redução grande de nível de alavancagem das empresas onde investimos em dívida à IIL no final do ano passado, não tanto à espera de uma correção como a que tivemos, mas claramente achávamos, como o Pedro disse muito bem, que se as coisas não estavam bem em 2018, e também não estavam muito... O mercado comercial entre a América e a China tem um impacto claro um pouco por todo o mundo, não é só o impacto nestas duas áreas, porque vai desgastar um conjunto de instituições globais que têm vindo, queramos, quer não, a perder força e perder relevância nos últimos três ou quatro anos, e por isso reduzimos fortemente esse nível de exposição a empresas alavancadas. No mercado de ações tínhamos reduzido bastante a exposição ainda em 2018 e não fomos capazes de encontrar o timing certo para reposicionar as carteiras em 2019. Por isso, quando começou a correção, aliás, quando começou a 2019, começámos a rever algumas das posições que tínhamos no mercado de ações, algumas trocas, fizemos algumas trocas de posição, que até nos prejudicou um bocadinho durante a correção de fevereiro e março, e em abril voltámos à posição neutra, digamos assim, de ações que temos nas carteiras. Nós temos uma visão, temos dois perfis, digamos assim, de investimento, um perfil médio, em que estamos, não estamos full invested, temos uma posição bastante grande em liquidez e em títulos de dívida, principalmente americanos, ou quem paga qualquer coisinha, numa perspectiva de, podemos voltar ao mercado nos próximos tempos, gostamos muito do I-Yield, gostamos menos do Investment Credit, há bastante valor, principalmente no mercado americano de I-Yield, onde a economia funciona de uma forma muito mais eficiente do que na Europa, por terem um mercado, hoje não podemos dizer capitalista no sentido ideológico, mas capitalista no sentido de ferramenta, isto é um mercado, é uma economia que usa o mercado de capitais como ferramenta de financiamento, embora em períodos de maior instabilidade recorra a apoios estatais, como é óbvio, é usado por todas as economias do mundo. No mercado de ações fizemos um reforço grande da carteira, não no mínimo, infelizmente, acho que ninguém consegue apanhar o mínimo, mas tínhamos vontade de comprar alguma posição, principalmente nos setores de grande crescimento, que é o setor tecnológico, e tivemos realmente sorte nessa aquisição. Não acreditamos, no entanto, que esta recuperação fortíssima do Nasdaq e, por isso, dos setores tecnológicos, seja durável, quer dizer, pode inclusive não haver uma quebra das valorizações, havendo uma quebra das valorizações, ao longo do tempo, não havendo necessariamente uma desvalorização, mas realmente a desconectividade entre a realidade económica e a realidade financeira é gigantesca. Francisco Falcão, vocês que têm uma perspectiva mais da parte do fixed income, como é que vocês estão a encontrar valor nesse segmento? Sim, eu se calhar fazia aqui um enquadramento pela questão do final de 2019 e depois o início de 2020 e, obviamente, a dinâmica que teve a ver com toda esta crise. Relativamente à questão do final do ano de 2019, já no último trimestre de 2019, nós venhamos a reduzir risco em termos de risco-crédito, estamos aqui a falar, estamos a começar a falar pela parte do fixed income. Portanto, começou a haver algumas trocas, alguns switches de posições para posições, nós fazemos mais posições diretas em fixed income, portanto, cobrimos cerca de 110 emitentes e, portanto, começamos a fazer essas trocas. A duration dos portfólios já era relativamente baixa, portanto, isto é, o tempo para a maturidade, entre aspas, não é exatamente isto, mas é algo similar para explicar de uma forma mais sucinta e mais fácil de entender. já era relativamente curta, o que fazia com que o impacto num alargamento de spread crédito fosse menor na carteira. Em termos de diversificação geográfica, também já havia aqui algum enviesamento para a US, mais pela questão até de liquidez e de posicionamento. Obviamente, essa situação beneficiou-nos em termos de impacto neste primeiro trimestre de 2020 e depois no Abril também. Portanto, o facto de estarmos mais defensivos ao nível de fixed income. O que nós fomos fazendo em termos de, o primeiro, digamos, o plano de ação, tendo em conta tudo o que aconteceu, foi avaliar dentro das carteiras qual é que era a exposição que nós tínhamos a setores que consideramos que vão ser altamente impactados em termos estruturais e que vão mais lentamente recuperar. E, portanto, esses setores que podem ter numa primeira fase dificuldade de acesso à liquidez, em termos de balanço, qual é que era a sua capacidade de repagar a dívida, qual é que era a estruturação da sua dívida e, portanto, perceber qual é que seria a sua capacidade de solvência futura. Setores, estou a falar de setores, por exemplo, como linhas aéreas, turismo, elangas, portanto, todas essas áreas de consumo mais discricionário, obviamente, foram setores que nós tivemos, não tínhamos grande exposição, mas na que tínhamos, tivemos a reavaliar posições e, basicamente, a sair dessas posições. Relativamente à dinâmica de aquisições, na componente de fixed income, essa dinâmica passou um bocadinho por algumas posições oportunísticas, quer ao nível senior investment grade também, porque houve uma grande disrupção, principalmente para nós, entre o dia 9 de março e o dia 23 de março. Eu diria que há algo muito engraçado aqui, que é a componente do alargamento do risco de crédito, dos spreads de crédito, começa no dia em que o petróleo cai 30%. Portanto, o que nós vemos é uma série de margin calls a serem executadas, os bancos a terem que liquidar posições que têm de balanço e, portanto, isso a criar uma iliquidez total neste tipo de ativos que são OTC e, portanto, termos aqui, por exemplo, spreads entre o valor de compra e o valor de venda absolutamente idênticos ao que aconteceu em 2008, em alguns casos até superior, porque em 2008 nem na componente nem na componente de investment grade vimos algo deste género. Portanto, este foi, digamos, foi o nosso plano de ação. Relativamente à componente acionista, nós temos um viés relativamente baixo em termos de alocação à parte acionista, no entanto, também é uma parte de ações diretas, como digo, também tivemos aqui um posicionamento mais, obviamente, para a componente tecnológica com o mesmo racional de setores que podem beneficiar da situação mais rapidamente e, portanto, o que fizemos foi investir durante esse período e fomos desinvestindo ao longo do tempo. Estamos a falar de cyber security, por exemplo, obviamente, as componentes de tudo o que beneficia do comércio online, mas que também temos vindo a desinvestir à medida que o mercado tem vindo a subir. Portanto, nós neste momento fizemos investimento e desinvestimento à medida que o mercado tem vindo a subir, principalmente no mercado americano, porque a Europa está relativamente estagnada, teve uma recuperação muito mais lenta. Eu acho que há oportunidades na Europa também e eu diria que o mercado de fixed income, quer em euros, quer em dólares, digamos, está relativamente suportado pelas políticas de bancos centrais por causa de, vou aqui alguns exemplos dos programas de papel comercial quer nos Estados Unidos quer na Europa, a questão de termos um programa de compra de dívida privada na Europa, aceitando até os chamados fallen angels, por exemplo, as empresas que passam de investment rate para a yield e a mesma situação no US. Portanto, a questão US, eu aqui concordo completamente com o António, utiliza o mercado de capitais muito mais para uma outra alternativa de financiamento comparativamente com a Europa, que é muito mais dependente do setor bancário para tal, e portanto, eu diria que há aqui, quer numa área, quer noutra geográfica, oportunidades. Portanto, eu terminava aqui só para não alongar muito mais. Sim, Francisco Carnaque, estas também são algumas das vossas perspetivas ou existe aqui algo mais contrário? Não, o que nós temos estado a fazer, eu já fazia, digamos, na minha anterior carreira no BPI, é olhar para taxas de juros e, portanto, quando as taxas de juros são muito baixas e quando o crescimento no mundo é muito baixo, que é o que tem vindo a acontecer, tudo o que tem crescimento corre bem. portanto, digamos, sempre que o Bund, as taxas do Bund vão para baixo, ficam mais negativas, sempre que há menos crescimento, tudo o que é tecnológico, tudo o que cresce, tudo o que tem um crescimento, tem uma alta performance enorme sobre mercados emergentes, sobre value, sobre etc. E também, se calhar por isso, é que a América tem andado um pouco melhor que a Europa, porque tem mais setores em que há crescimento, em que as vendas aumentam, em que as coisas correm bem, e a Europa tem menos, e portanto, eu neste momento, cada vez que vejo os ilus a irem para baixo e a afundarem mais, continuo a achar que vale a pena continuar a investir em plays de growth e de tecnológicas e de futuro, etc. e tal. No dia que a inflação aparecer, sim senhor, tanto os emergentes, tem o ouro, tem o petróleo, tem essa coisa toda. Agora, quer dizer, a minha grande lição desta vida toda é don't jump the gun. Ou seja, quando aparecer, logo veremos, não vale a pena estar a antecipar. Eu, sinceramente, acho que continuo a ver deflação primeiro, antes de ver a inflação. essa é a minha ideia. E, portanto, enquanto as taxas de juros estiverem no zero, enquanto a gente estiver num cenário tipo Japão, é investir em tudo o que é tecnológico, tudo o que tem crescimento, tudo o que está a correr bem. E as coisas velho, é deixá-las estar sossegadinhas, que ainda vão ficar mais baratas. Não há tempo. Só aqui deixar uma nota para as pessoas que nos estão a ver, que se quiserem fazer perguntas e respostas, têm uma caixinha em baixo que diz Q&A e estejam à vontade para fazer questões que mais tarde serão respondidas. Se calhar agora voltava outra vez ao Pedro e passávamos um bocadinho para uma perspectiva mais de negócio. Como é que vocês estão a encarar todo este contexto? Isto é um desafio ou é, na verdade, uma oportunidade? Eu diria que a primeira coisa que há a dizer é que momentos como este são sempre um desafio para os nossos clientes e essa é a nossa maior preocupação. Apesar de tudo isto que nós estamos a dizer, as carteiras dos nossos clientes ainda estão a sofrer o efeito destas desvalorizações tão fortes apesar de muito mitigadas e portanto essa é a nossa maior preocupação e nesse sentido um desafio. E sobre isso haverá muito mais a dizer, julgo eu um pouco mais à frente mas começaria por aí. Em termos de negócio, o negócio de consultoria para investimento sai muito reforçado cada vez que ocorre uma crise como esta. Pode ser difícil de entender mas se nós sistematizarmos um bocadinho a análise há três formas de gerir património ou ajudar alguém a gerir património. Uma pessoa pode ter uma abordagem muito passiva, uma entidade financeira dizer apenas que utiliza as suas ferramentas para que alguém gira o seu património e portanto fale sem qualquer assistência mas com uma disponibilidade de ferramentas e sem aquilo que se chama normalmente de subcombiórias. No outro extremo temos uma gestão discricionária em que alguém já confia num profissional mas entrega nele a decisão de investimento e depois acaba por ver à posteriori aquilo que aconteceu. A consultoria para investimentos eu diria que consegue reunir o melhor de todos estes mundos porque está certamente habilitada a prestar assistência por parte de profissionais a investidores particulares a family offices a investidores institucionais mas permite que eles retenham o total e absoluto controle dos seus investimentos antes dos investimentos serem feitos. Isto é crítico. Já tem acontecido em crises no passado em que por confiar excessivamente numa gestão discricionária e eventualmente por dificuldade de entender ou de explicar aquilo que essa gestão vai fazer as pessoas depois iam ser desagradavelmente surpreendidas com aquilo que afinal tinham em carteira e concluir que se tivessem sabido calhar teriam optado por outras coisas. E aqui não estamos a falar de uma coisa que também ocorre que é o arrependimento pós facto estamos a falar de coisas que eventualmente sejam mesmo desajustadas daquilo que deveriam ter sido. Portanto, neste sentido a consultoria para investimentos sai sempre reforçada e está a sair reforçada também nesta crise. Nós estamos a receber contactos novos de pessoas que estão obviamente já habituadas a investir mas que estão em equilíbrio feitas com a gestão de investimentos que receberam ao longo dos últimos meses e que procuram alguém com quem possam debater as suas dúvidas por um lado e por outro lado as suas opções de investimento. E é aqui que eu julgo que a consultoria de investimento mais se destaca. O nosso serviço é um serviço muito personalizado. Nós fazemos questão de nos colocarmos à disposição das pessoas aliás há uma expressão que nós utilizamos com alguma frequência e que parece um clichê mas que encerra alguma verdade que é esta é uma indústria de serviços financeiros e quem não quer servir quem não quer prestar um serviço e colocar-se ao serviço dos seus clientes provavelmente está na indústria errada. Nós gostamos de fazer isto. Nós gostamos de acompanhar as pessoas gostamos de entender quais é que são as preocupações das pessoas podem ser ou não ser aquelas que estão digamos mais à nossa frente aquelas de que nós nos lembramos e gostamos de as ajudar a navegar aquilo que pode parecer um mundo um pouco complicado mas que tem as suas regras e tem alguns pontos de referência que podem ser usados para definir uma boa estratégia portanto nesse sentido em termos de negócio talvez uma oportunidade. Estava só dizendo o seguinte que há pouco estávamos a falar antes de iniciarmos verdadeiramente o painel que pode ser também uma preocupação nomeadamente nestas situações eu por exemplo estou a falar de casa onde me sinto muito confortável mas nem toda a gente tem nada para o lado e para o lado os negócios nem todos se prestam é que uma pessoa possa estar em teletrabalho nós todas as empresas têm um plano de contingência o plano de contingência de avaluar é muito sério porque nós temos que estar em condições de continuar a prestar aconselhimento às pessoas mesmo quando aconteça uma coisa destas e poderia ter sido outro cataclismo natural poderia ter sido um tremor ou qualquer outra coisa felizmente que tudo aquilo que nós tínhamos preparado funciona perfeitamente a equipa está em casa desde dia 13 de março a funcionar se não a 100 a 110% ou mais porque conseguimos também atravessar um período que foi particularmente difícil sem perder em nenhum momento a coesão da equipa que é aquilo que se procura quando se está a trabalhar no mesmo espaço portanto nesse sentido também eu diria que o desafio foi superado António no vosso caso também estão a percepcionar que este contexto pode significar alguma oportunidade para aqueles clientes que estão a sentir que precisam de uma ajuda mais próxima por esta altura sim geralmente os períodos de volatilidade são períodos chave para empresas como as nossas porque geralmente vem de um serviço bancário muito estereotipado muito padronizado e muitas vezes acabam por não perceber sinceramente o que é que lhes está a acontecer nas carteiras nós começámos este período de pandemia um bocadinho sem perceber qual é que iria ser o impacto real nas operações das sociedades ou pelo menos da nossa foi interessante ver o crescimento que fizemos mesmo com os nossos clientes na própria na dinamização de novas relações quer dizer nós acabamos por grande parte dos contatos que temos com os nossos clientes já eram à distância quer dizer não temos que reunir fisicamente sempre que falamos com o cliente mas é engraçado que realmente as novas tecnologias aproximam ainda mais as pessoas do que as tecnologias antigas quer dizer hoje fazemos mais facilmente uma zoom call como esta do que estar só o telefone permite mostrar dados ou permite transmitir mensagens mais profundas e por isso acho que esta crise foi muito importante nesse sentido gerir as expectativas é sempre a parte mais mais complexa de uma relação aquilo que nós temos visto e que faz com que sejamos mais procurados é exatamente a má gestão das expectativas eu acho que o grande valor acrescentado no consultor de investimentos não está tanto em ajudar um cliente a ganhar dinheiro obviamente que isso é importante bater os mercados bater os outros setores isso é obviamente o nosso objetivo mas é acima de tudo que as pessoas percebam o que é que elas têm na realidade não faz sentido nenhum nós estarmos a dizer a uma pessoa que vai bater nos seus objetivos de investimento se a pessoa depois não percebe o que é que tem e se existem períodos de maior utilidade entra em pânico e resolve destruir todo o trabalho que foi feito nos últimos 5, 10 ou 15 anos a criação de uma carteira de investimento é um trabalho de longo prazo e por isso obriga a uma constante a um constante acompanhamento e a um matching daquilo que são as expectativas reais do cliente que podem variar ao longo do tempo todos nós mudamos para o tempo e aquilo que está a acontecer no mercado acho que é um bocadinho esse é o foco e a realidade da nossa profissão é interessante isso que o António referiu nós tivemos recentemente um responsável de uma gestora internacional a dizer que nesta crise o que notam é que os investidores não estão a querer vender estão sim a querer informar-se é esse o principal nuance Francisco Falca também notam essa necessidade e esse acerto de informação Sim, eu diria que o Marguerite eu ouvi mal a pergunta se der tipo de favor estava no contexto que o António tinha dito anteriormente fazem muitas perguntas e que querem saber estava a referir que tivemos recentemente um responsável de uma gestora internacional que referiu que nesta crise nota que o cliente não está a querer vender está sim a querer informação perguntava-se também esse Sim, o que eu acho sim, o que eu acho é que efetivamente esta crise contrariamente a outras vou falar outras 2001 e 2008 foram as mais as mais recentes com este tipo de magnitude de movimento nesta crise o investidor está um bocadinho mais consciente do problema porque muito desse investidor também é empresário e sente isso nas suas próprias empresas não é? Para além de obviamente outro investidor que não seja empresário sente isso ou no seu negócio ou no seu trabalho portanto a disrupção não foi só uma disrupção em termos de mercados financeiros ou numa economia específica não é? Foi all across portanto foi em todo o espectro em todas as áreas geográficas em todos os setores numas mais numas mais mas teve implicações até ao nível do dia a dia das pessoas portanto o que eu diria é que as pessoas estão mais conscientes deste problema e portanto muitas vezes se tentam encontrar aqui algumas explicações algumas até eu diria do foro que não são financeiro não é? Porque de repente parece que tivemos que todos nós e acho que até já falamos sobre isso começar a tentar entender um bocadinho todos estes termos e conceitos médicos vamos dizer assim para entender quais é que são as consequências e toda a gente a olhar para as estatísticas do número de infectados da taxa do R não é? taxa de infecção de propensa de disseminação do vírus e portanto com as digamos com as vantagens ou com a utilidade que isso tenha ou não mas que efetivamente eu acho que toda a gente tem tentado perceber efetivamente e alcançar mais informação por causa desse motivo se calhar voltando aqui só um bocadinho à questão do impacto que teve na nossa na nossa atividade eu diria que durante estas semanas o que nós tivemos foi um contacto já costuma ser próximo mas ainda mais próximo dos clientes em alguns casos que quase que falávamos de uma forma diária ou pelo menos semanal quando obviamente isso não é não é normal concordo com com o António na questão do e com o Pedro na questão do contacto com as pessoas via Zoom que eu diria que não é só um ponto se calhar temporário mas é algo que nos vai que no futuro nos vai poupar aqui muito tempo quer de deslocação quer até no tempo das reuniões portanto no timing que nós perdemos a fazer essas reuniões porque é tudo muito mais objetivo por comparação com termos que fazer reunião física que também é algo que torna as empresas mais eficientes como é o Francisco Carboneiro essa otimização no contacto com o cliente também é sentida do vosso lado? Portanto a minha sociedade a Lisbon Family Office tem tem um ano só um ano e tenho muito poucos clientes e portanto os meus clientes são relativamente grandes são hedge funds em São Paulo e em Nova Iorque e portanto é um caso portanto como dizia o Francisco Falcão em alguns clientes eu falo quase todos os dias com eles e portanto é uma coisa um pouco diferente portanto como os clientes estão fora de Lisboa a maior parte dos clientes estão fora de Lisboa só tenho um cliente em Lisboa o não viajar está-me aqui a criar alguns está-me aqui a criar alguns problemas até porque fazia parte faço parte de alguns comitês de investimento de algumas empresas e às vezes tem vantagem em ver as pessoas cara a cara e portanto quer dizer eu estou realmente realmente preocupado com o que é que com o que é que aí vem pronto eu estou realmente preocupado com o que é que aí vem embora pragmaticamente acho que a gente deve olhar para os mercados e pronto e acho que o Fed realmente salvou o dia no dia 23 de março porque havia ali algumas coisas que estavam a abrir a brechas difíceis nomeadamente em alguns ETFs créditos foram salvos no gong foram completamente salvos no gong mas eu estou realmente extremamente preocupado e não o mundo continua sempre e a gente vai parece que a seguir ao 9-11 ao ataque das torres vi uma coisa não sei se é fake news não é que o tráfego aéreo demorou 6 anos a ficar igual ao dia de setembro de 2001 6 anos e portanto outra coisa que também me aconteceu agora recentemente foi eu faço BTT portanto faço a bicicleta de montanha e dei um grande estoiro no dia 1 de maio aqui em Monsanto e pá ia 60 à hora e parti-me todo fiquei todo rasgado e bom mas levantei-me levantei-me da bicicleta pus-me em cima e continué a andar tudo ótimo tudo ótimo dia 1 de abril de 1 de maio é o dia dos anos da minha mãe fui almoçar a casa da minha mãe e contra a quarentena e contra tudo e pronto e sentia-me bem e portanto achei que estava tudo bem e portanto faz lembrar um bocadinho esta recuperação estava tudo bem mas entretanto agora já estamos no dia 11 e portanto estou com um ombro estou com um ombro que não consigo dormir para este lado portanto não está partido que já foi ao hospital e a clavícula não está partida mas não está bem a perna também não está bem e bem portanto agora a minha carreira de ciclista está um bocado está um bocado pendurada está em stand-by como esta situação toda e também que não há provas e portanto a minha pergunta é se o mercado também não não vai ter aqui um reality check em breve eu temo eu temo que sim eu temo que possa possa acontecer isso como aconteceu a mim eu achei que estava tudo ótimo e agora não está nada de tudo ótimo estou realmente fora de combate vamos ver vamos ver portanto eu olhando assim para a frente eu sei que você estava-me a perguntar do negócio e agora já divergi um bocado acho que acho que vai haver aqui um reality check qualquer não sei a realidade vai bater um pouco e claro que a gente quando não estamos a falar disso mas quando olhamos para Portugal eu acho que Portugal a situação também não está nada boa acho que Portugal a situação não está nada boa acho que digamos o montante de estímulos do governo português é muito inferior a todos os outros países da Europa como começaria de esperar o governo não tem dinheiro e mais uma vez a economia já não estava bem embora havia a parte do turismo e a parte dos estrangeiros a virem para cá e toda essa parte que foi parada não sei realmente é uma parte que também me preocupa o que é que está acontecendo neste nosso país eu agora tínhamos muito mais muitos mais temas que gostaríamos de abordar mas acho que é mais interessante passarmos aqui para algumas questões que nos fizeram nomeadamente sobre uma uma das coisas que o Francisco Carneiro tinha dito há aqui alguém que gostava de saber se os outros três participantes têm a mesma opinião do Francisco em relação à inflação versus deflação o que é que acham que é o mais provável de vir a acontecer e porquê e se calhar agora mudamos um bocadinho a ordem e começo aqui pelo Francisco Falcão a Margarida está-se a referir à questão da inflação não é? sim, exatamente segundo o que eu percebi obviamente aqui o Francisco Carneiro mas o Francisco também está a ouvir e corrija-me se eu estiver errado o que estava a mencionar era que obviamente em ambientes digamos em que a inflação baixa ou deflacionista obviamente na componente de growth teria digamos haveria valor e todas as outras componentes nomeadamente a componente de value portanto olhando aqui para esta para esta eu penso que a pergunta a pergunta era mais desculpa interromper era mais primeiro deflação e depois logo virá a inflação eu não me vou entender eu acho que vai haver aqui uma questão mais uma vez tal como na questão setorial em termos geográficos vai haver uma divergência futura e porque muito simplesmente por isto na nossa opinião a questão inflacionista a médio prazo não se põe olhando por exemplo para o caso americano e muita gente fala na questão de podermos vir a ter hiperinflação a questão do aumento da dívida pública para valores extremamente elevados e não sustentáveis e isso levar a um aumento de asilo exponencial eu acho que há aqui dois ou três pontos que são relevantes primeiro estamos a falar de uma situação de uma emissão de dívida pública diferente de quando existe embora obviamente algumas das medidas sejam medidas war measures estamos a falar de uma situação diferente do que aconteceu por exemplo na Weimar Republic nos anos 30 portanto em que houve emissão de dívida e que era comprada por privados neste caso a grande parte da emissão de dívida americana é comprada pelo próprio FED de certa forma há uma esterilização dessa dívida ponto número dois eu diria que se falarmos no ponto de vista de um choque inflacionista pela via da procura obviamente não a vamos ter no curto prazo como sabemos vai haver uma diminuição de rendimento disponível nas famílias numa fase um e se nós tivermos corretos a recuperação econômica e obviamente que se transparece para a capacidade de consumo também vai ser gradual não vai ser exponencial relativamente ao choque do lado da oferta o que nós sabemos hoje até olhando para Durable Goods por exemplo é que existe um excesso de oferta no momento isto porque obviamente a procura desapareceu ponto número um portanto e também não vai ajustar não é binário não é quando a economia recomeça estamos agora a começar a abrir mas o recomeço é um recomeço muito gradual e tal como já também mencionamos a expectativa é que não seja idêntico nem proporcional para todos os setores um bocadinho em linha até com o que o Francisco Carneiro tinha dito se olharmos para Airlines no pós 9-11 se olharmos hoje Airlines está com 25% dos 20 a 25% dos bookings a nível global a parte da hotelaria e restauração está a zero não é portanto se virmos restauração online portanto o booking online de restauração e food and retail está a zero basicamente portanto desculpa online não offline portanto basicamente temos vários setores que estão que eu diria que do lado da procura também não temos na questão de haver uma geração de inflação importada normalmente isso acontece quando a moeda não é uma moeda forte portanto a desvalorização do dólar neste momento uma grande desvalorização do dólar poderia levar a hiperinflação mas era preciso também a parte da globalização continuasse a permanecer da mesma da mesma maneira que foi até hoje como nós sabemos desde há dois anos que estamos numa situação de guerra comercial portanto numa certa dinâmica de desglobalização que é o contrário e que pode até acabar por sair não no curto prazo mas no médio prazo pode até acabar por sair mais digamos mais penalizada portanto da situação da globalização por causa deste facto veja-se por exemplo e dizia o António e bem no início nós comungamos desse ponto aqui a guerra que se pode abrir pela questão de quem é que foi a culpa de termos chegado a este ponto em termos de vírus portanto se os chineses efetivamente manipularam o vírus se manipularam o vírus todas estas teorias da conspiração que valem o que valem mas o que é certo é que já estão a ter até exploradas a nível político porque também sabemos que temos eleições nos Estados Unidos voltando só atrás relativamente à hiperinflação ou à inflação no médio prazo nós não continuamos a achar que por exemplo uma moeda que é uma moeda de reserva vai ter sempre comprador de dívida pública não é? Ora como nós sabemos o dólar americano é uma moeda de reserva portanto nesse ponto de vista nós não vislumbramos inflação achamos que o cenário muito proxy Japão é muito mais provável no médio prazo infelizmente do que um cenário inflacionista portanto eu concordo plenamente com o Francisco até ver obviamente ninguém tem uma bola de cristal para perceber se vamos ter uma mudança de paradigma ou de dinâmica daqui a um ano mas o que eu diria é no nosso ponto de vista no espaço de três anos no mínimo não vamos ter grande grande upside para inflação e obviamente taxas de juros portanto eu diria que por exemplo do lado do fixed income risco de taxa de juros no nosso entender para hard currencies na grande maioria não vejo problema certo não temos tempo para dar a volta a todos portanto faço já aqui outra questão que foi colocada se calhar o António os mercados recuperaram com força no último mês apesar das notícias extremamente negativas neste contexto quais acham que poderiam ser as notícias negativas incrementais que no futuro irão disputar a tal nova correção dos mercados aqui uma uma pergunta mais futurologista eu até podia responder mas a minha bola de cristal exato avaliou o problema o mercado às vezes funciona tem um registro um bocadinho histérico pode haver um conjunto de notícias péssimas e que não tem impacto nenhum e de repente olhamos uma notícia que não tem qualquer impacto mas que pode ser vista como uma notícia de choque ou de mudança de paradigma e desfaz o mercado eu acho que há três a meu ver há três grandes temas em cima da mesa o primeiro obviamente é se esta reabertura da economia vai trazer ou não uma nova vaga de casos de infecção isto é a chamada segunda vaga que se olharmos para a história do período da última grande pandemia que foi a gripe espanhola a segunda vaga foi muitíssimo pior que a primeira vaga mas obviamente estávamos num cenário completamente diferente do que temos hoje não só em termos de saúde pública os conhecimentos eram muitíssimo diferentes eram muito menores como também estávamos no final da primeira guerra mundial e por isso a transferência e a transmissão da doença era muito mais aberta porque havia um conjunto de exércitos a voltar para os seus países de origem por isso é completamente diferente daquilo que nós vamos ver nos próximos seis meses o segundo grande tema eventualmente será o reacender ou não da guerra comercial entre a China e os Estados da América como devem calcular com a redução do comércio global o objetivo de aquisição de bens primários pela China aos Estados da América está muito aquém daquilo que era o calendário esperado e por isso o Trump Trump já veio obviamente para além do tema do vírus chinês como ele chama um bocadinho a tentar rebatizar o Covid-19 como gripe espanhola agora a gripe chinesa já veio obviamente picar a China para reapressar ou voltar a comprar ativos primários e a terceira grande dúvida vai ser obviamente se nós estamos ou não ou se os analistas estão ou não preparados para uma nova desvalorização dos resultados das empresas não podemos esquecer que as expectativas de lucro deste ano foram já revistas em média ou é sempre quase 15% para baixo o que significa que hoje estamos apresos a valorizações expectáveis bastante elevadas por isso acho que estes são os três na minha opinião os três focos de uma possível correção mas como disse às vezes pode ser uma coisa sem importância nenhuma que vai disputar esta correção Margarida posso só dizer uma coisa para além disso que o António referiu eu acho que o que pode disputar a correção é um cell on the news é o mundo todo reabriu a vacina foi descoberta mas afinal portanto quando já tudo está bem é mas afinal isto não está bem eu acho que pode acontecer isso portanto eu acho que pode é muito típico acontecer isso portanto no dia que for a reabertura já está tudo bem já está tudo bem e a partir desse dia começa a cair é muito típico ou seja enquanto houver mais notícias aqui por um lado isto vai subindo vai subindo vai subindo no dia que estiver tudo bem e afinal não está bem bom aí é que as coisas começam a ser mais complicadas é um pouco o que eu acho Pedro se calhar deixo também oportunidade para responder a esta questão também que parece-me pertinente eu acho que já quase tudo foi dito aquilo que eu diria é o seguinte finais endógenos de mercado há aqui já falámos todos disto uma certa separação entre preço e valor todos nós temos de alguma maneira a impressão que a intervenção das autoridades que era necessária para regular o funcionamento dos mercados pode ter sido efetiva como sempre de valorizar demais os mercados a partir de determinada altura e atrás das autoridades vêm outros investidores que têm muitas vezes este receio de ficarem de fora e ficarem por ainda impulsionar mais o mercado e portanto daqui a algum tempo pode acontecer que as pessoas serenamente sem que nada de novo aconteça deixem que o mercado derive mais para baixo para que esta diferença de preço e valor não seja tão grande portanto podem haver razões endógenas que não são necessariamente informação nova é só mesmo a manutenção desta situação e a habituação a ela exogenamente ou seja o que é que pode acontecer por exemplo no plano da pandemia podemos ter um segundo surto muito mais forte do que aquilo que pensávamos e aquilo que é importante que nos vai vamos e que julgo que é claro para todos é que o relaxamento das medidas de emergência por exemplo para calamidade que são duas palavras suficientemente fortes para o nosso entender que isto não está bem mas este relaxamento não significa que as coisas estejam melhores significa de uma forma um bocado fria que o sistema nacional de saúde agora já tem mais capacidade disponível para lidar com mais pessoas infectadas objetivamente não é muito longe disto a razão pela qual as coisas agora estão um pouco mais abertas caso isso mude voltam a fechar e portanto nós aquilo que temos é subjacente à análise que estamos a fazer um cenário de aberturas e fechos regulados conforme a pandemia avança ou recuo dentro de um intervalo que se possa considerar gerível outras coisas que podem ocorrer para melhores pode surgir um coquetel de medicamentos antivirais que de alguma maneira se não mitigue pelo menos atrasa ou inclusivamente resolva os sintomas da doença e isso claramente seria um desenvolvimento positivo como também para desenvolver a vacina um deles pode isto há uma distribuição de probabilidades um deles pode dar um resultado mais cedo do que aquilo que atualmente se espera que praticamente é 12-18 meses a partir do início da investigação e pela quantidade de dinheiro que tem sido dedicado tanto público como privado a essa investigação e os vários carris paralelos em que ela corre pode acontecer mais cedo portanto estas seriam coisas que poderiam resultar melhor do que aquilo que neste momento se espera Temos mais algumas questões mas não temos tempo para as colocar nem para as lhe respondidas aqui podemos eventualmente até enviar-vos por e-mail não sei se querem acrescentar alguma coisa aqui para terminar alguma sumarização do que foi dito eu vi que havia uma pergunta sobre o ouro sim eu gostava muito de colocar a única coisa que há a dizer é se está a subir compra e sobre o bitcoin também também temos uma questão sobre também está a subir compra pronto fica essa nota fica essa nota eu queria para resumir Margarida muito rapidamente é o seguinte todos nós somos especialistas de investimento todos nós fazemos isto há muitos anos alguns de nós há várias décadas e para nós é fácil falar sobre estas coisas porque já vimos muita coisa na década de 90 já vimos muita coisa não é fácil de entender e depois de suportar quando estamos a falar do nosso património ou seja os nossos clientes não veem isto com este distanciamento nem com esta vontade isto tem aspectos positivos e aspectos negativos do lado positivo digamos assim é bom que haja alguém que tenha algum distanciamento porque o envolvimento emocional com as coisas acaba por por vezes tolvar um pouco o raciocínio e há pouco falava-se de excessos de ansiedade na compra e excessos de pânico na venda que não servem a ninguém mas aquilo que é importante reter é que por muito difícil que sejam estes períodos ou difíceis que sejam estes períodos e são já ocorreram no passado por outras razões coisas semelhantes e daí há uma recuperação o perfil da recuperação pode ser difícil e haveria muito mais a dizer em relação a ele nomeadamente em relação a deflação mas não temos tempo mas a prazo e é aqui que eu quero deixar o ponto talvez que para nós é mais importante se houver um ajustamento da estratégia que se está a seguir a um prazo de investimento suficientemente dilatado a prazo o investimento em ativos financeiros bem gerido produz um resultado positivo e é essa a perspetiva que nós tentamos manter e tentamos que os nossos clientes mantenham também já gravo as colas em do IMAX também aos restantes três António alguma coisa para fechar eu não posso acrescentar muito ao que o Pedro disse é verdade o que posso dizer é que o longo prazo ou uma perspetiva de longo prazo é o que é importante no investimento há estudos feitos há estudos feitos em quase todas as décadas o último tenho provado os últimos 20 anos e aquilo que diz é independentemente de comprar no mínimo ou comprar no máximo o que é importante é perceber o que está a comprar perceber onde está a investir e acreditar nos instrumentos que são feitos ou nós próprios quer dizer nós nas nossas próprias contas ou quando se recorre a terceiros quer dizer não faz sentido ter uma visão incerta daquilo que queremos fazer com o nosso capital acho que é o maior risco que nós corremos o maior risco para as nossas poupanças somos nós próprios e por isso é que é bom ter alguém de fora que nos apoie alguém que consiga criar distanciamento e justificar aquilo e relembrar-nos daquilo que foi os nossos objetivos de investimento é fácil esquecermos das coisas boas que queremos atingir quando as condições de mercado não são as ideias Francisco Falcão eu acho que que efetivamente este tipo de crises vamos chamar assim nos nos sugerem ou nos mostram que efetivamente esta atividade de consultoria para investimento ou de um apoio em termos de gestão de ativos ou de investimento é relevante eu acho que mais do que nunca este tipo de situação mostra exatamente ou demonstra exatamente isso portanto o que eu diria é a todos convidava às empresas que estão presentes e provavelmente outras que verifiquem o que é que existe em termos de oferta no mercado e que efetivamente cada um de nós terá o seu grau de especialização todos conseguem certamente conjugar e portanto estaremos certamente prontos para servir os interesses dos clientes Francisco Carmeiro palavras finais o lema da minha empresa jovem empresa é existe sempre um bull market no mundo e é isso que eu é isso que eu ando à procura e é isso que eu apresento aos meus clientes muito bem bem obrigado a todos tanto vocês os quatro que estiveram aqui em representação das vossas ACIs mas também acho neste momento 63 pessoas que nos estiveram a ver saúde para todos e bom trabalho obrigado muito obrigado obrigado a todos obrigado bom dia obrigado e aí e aí Obrigado.